Eu vou correr, que a minha amiga já tá chegando aqui e eu vou depois tentar gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Gente, oi meninas, tudo bom? A gente hoje vai ir pra Pensilvânia, nossa primeira viagem. Tutorial de como se aventurar. Se a gente contar tudo o que aconteceu, ninguém vai querer seguir o nosso espaço. Mas pelo menos a gente já tem o cartão do metrô, olha só. Temos o cartão do metrô, sabemos como tirar, se precisar de instruções a gente pode fazer o tutorial também. E na hora de sair com o carro de lá eu já sei que eu tenho que dar a volta, não tenho que ir direto querendo sair, que o carro não cabe na saída. Um pequeno detalhe, mas é isso gente, acabei de passar no vermelho na direção de uma única, pode. É uma beleza. A gente meio que se perdeu também, mas assim, tá tudo tranquilo, a gente espera não se perder de novo. Porque hoje a gente não tem tempo pra se perder, só por isso. E a gente vai mostrando mais pra vocês. Eu esqueci de falar, mas daqui minha amiga Carol. Chegamos na Filadélfia. Estamos aqui, dar um oi pro Will. Ai gente, que frio. Coitada Carol, mas até que tá de boa hoje. Tão frio, mas tá frio. Já passei mais frio nessa vida. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, peraí. Não, 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 não. Estamos aqui em Nova York. Ops, a Delphi. Que é a mesma coisa. Que tá sendo tudo igual. Mas bem legal. Bem bonito. Bem em New York. Gente, tá muito, muito, muito frio agora. A gente já tá com uma blusa enorme e tá reclamando de frio. É, imagina ela que tá quase sem blusa. E aqui é muito Nova York. É muita cara de Nova York isso daqui. É legal. Mas tá frio. O GPS não ajuda. A gente não consegue se encontrar. Estamos muito turistona mesmo. Porque a gente tá com mochila nas costas. Andando. Só deixando a vida nos levar. E a gente não sabe pra onde ir mais. Cada hora o GPS manda ir pra algum lugar. E é isso. Olhem lá. E tem um ônibus falante. Tem um ônibus que fala. Os ônibus aqui falam. Muito legal. Minha cidade não tem ônibus. Não sei o que é isso. Gente, olha isso. É um carro de cerveja com barulhinho. Vocês estão educando? Ele tem barulhinho. E olha onde a gente já tá. No museu ainda. Vamos tirar muitas fotinhas aqui. Achamos a madeira do Brasil, gente. Finalmente. Achamos que não estaríamos aqui. Mas estamos. Ai, que emoção. Ai, meu Deus. Foi tão corrida. E a gente aproveitou tanto que nem deu tempo de ficar gravando muito. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa partezinha aí. Amanhã eu vou tentar gravar mais um pouco pra vocês. Mas só pra vocês se atualizarem dessa parte do vídeo. A gente tá num hostel. Que a gente encontrou que é uma gracinha. Tipo, eu me apaixonei. A gente tá com mais quatro meninas no quarto. Vou mostrar pra vocês aqui. É assim. Tipo, tem as camas aqui. Mas é muito fofo. Eu tenho essa parte. E é muito perto de tudo. Tudo. A gente atravessou meio que a cidade. Pra chegar aqui. E foi aí que a gente foi fazendo os nossos passeios turísticos. Mas foi muito legal. E amanhã tem mais coisinhas. Gente, a gente tá aqui no hostel. Olha só. Isso. É muito lindo. Muito lindo mesmo. A gente amou, né, Carol? Eu amei. Meus pais me lembraram assim. Gente, amei. Amei. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Nossa, e aí é meus pais. É muito lindo, gente. Meu celular tá refletindo tudo. É uma... Né? Mas enfim, o lugar aqui é muito, muito legal. E tem um monte de gente. Tinha umas brasileiras cantando. Mas a gente ficou com vergonha de participar da cantoria. Porque elas tinham uma cara séria. A gente ficou com vergonha. Mas tem muita gente. Tem muito lugar. E é muito, muito gostoso. Muito. A gente amou esse lugar. É muito lindo. Muito fofo. Gente, a gente acabou de sair do hostel. E tá lindo o dia. Pena que a gente tá indo embora já. Mas é muito, muito legal. Esse lugar não canso de falar que é legal, porque é muito legal. É que você ficou muito impressionada. Porque eu não tava esperando tudo isso. Achei que ia ser meio que... Ah, vamos ali conhecer umas estuatas. Não, mas pra primeira viagem foi demais. Foi muito legal. É. E a gente se impressionou, né? Eu queria voltar aqui, sabe? E a gente achou no começo que era igual Nova York, mas não, não é. É diferente. O ar daqui é mais histórico mesmo. Tipo, as pessoas... A gente ficou na parte da cidade velha, né? Sim. E... E é legal, porque, sei lá, os lugarzinhos são tipo uma gracinha. Olha. E é diferente de Nova York, óbvio. Mas a gente não... A primeira impressão não foi essa. A primeira impressão foi, nossa, praia, Nova York. Igual Nova York. Mas não, não é. E tipo, é muito legal. É lindo demais. E eu amei conhecer esse lugar. Tô me sentindo muito turista. E mochileira, né? Porque, ó, essas mochilas nas costas. Ficamos com muita dor de... Nas costas. Eu achei que hoje eu não ia conseguir, gente. Mas eu acordei super de boa. Eu também. E a gente foi dormir até tarde. Tipo, a gente achou que ia dormir... Oito horas da noite já tá dormindo, mas não. A gente começou a dormir. Eu fui dormir até mais uma hora da manhã. A gente tem que virar aqui? Não. Aqui é um relacionamento, gente. Ah, mas é muito legal. Venham conhecer. Entendeu? Se quiser alguma amiga junto, tem a gente também. Tá? A gente vem junto. Não tem problema nenhum, que a gente amou esse lugar. Olha, aqui é um bar também. Um bar bem legal. E ontem... Ah, é? Ontem a gente foi num barzinho super legal. A gente foi num bar mexicano. Muito legal, tudo bem. Não, cara. Lucha Cartel? Lucha... É, achei que é. Eu vou pôr aqui pra vocês depois. Mas foi muito, muito lindo. E é isso, gente. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que eu vou encerrar, acho que hoje, por aqui. Ai, porque... Se não aconteceu nada de mim, decepcionava. É. Porque a gente hoje só vai embora. Então não tem muita coisa legal pra contar pra vocês. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Ah, e uma dica. Você parou? Não. Eu ia falar. Faça um roteiro antes de vir. Verdade. É muita coisa pra conhecer, mas é tudo muito uma coisa perto da outra. E a gente veio que meio pro rumo mesmo, sabe? Veio turistano, muito, mochileira. Um esquilo. Um esquilo. Ai, meu Deus. Um esquilo. Mas, então, façam um roteiro. Não façam que nem a gente, só venham. Façam um roteiro antes. Que mesmo sem fazer roteiro, a gente conseguiu aproveitar muito, porque a cidade é linda. E mesmo que você não esteja conhecendo nada, já é lindo. É, e uma coisa, uma dica legal. Se vocês quiserem ir no Magic Garden, vocês façam reservas antes, porque ele não é, tipo, assim, chega lá e vai. Ele é meio que não tem lugar. Daí a gente chegou lá, tirou umas fotos no muro. E no domingo, acho que não abre, né? Que ela falou. Não abre às 10. Não abre às 10, só que a gente vai embora... Ou às 11. Ou às 11, e a gente vai embora meio-dia. É, mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E... É isso. Beijo.